Pessoal, venho com vocês. Aqui é o Pia, com mais um vídeo aqui. Hoje eu vou apresentar pra vocês o meu prêmio Bernardo. Oi, Bernardo. Oi, eu sou o Bernardo. Podem me chamar de Pedro Lebo. Estamos aqui no Parque Rio, vai. Vamos, vamos ser o prêmio com vocês. Como ele é. Vamos lá, apresentar os brinquedos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.